A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos cê saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo o dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio corrente É só questão de fechar o olho Fechar o seu eternamente Para tentar botar algo na sua mente Eternamente, mano, que cê não vai me ganhar Cê pode até treinar Pra um dia você tentar, menino Desculpa que te desanimar Cê vai tentar, mas tem que se contentar Contentar, nada mais do que isso Que mostra um serviço Aqui era compromisso, só que hoje eu compromisso Explodo, mano, não quer dizer de comprar É quer dizer muito mais do que eu vender Eu venho pra ideia espalhar Cabe a você Se eu não absorver, você vai Ou a sua casa cai Eu vim para derrubar todas as máscaras E pra mim não tem dificuldade No meio da sociedade Eu cabo com a liberdade E derruba todas as máscaras Você falou de tentativa Eu rimo na ativa, eu sou da rua E é da tentativa que o sucesso se efetua Aê, cê tá entendendo? Agora eu te afeto Mano, cê tá na cena e na fita Você é um feto Cê não entendeu, meu mano? Aqui nesse flow, cê é um feto Eu tô na minha fé, na feto Cê não entendeu, então pode pagar Eu vou chegando Agora o J vai falando que eu tô improvisando Você não entendeu, cê tá afoito Falou de liberdade, eu sou livre Desde 1888 Isso é muito história pra sua cabeça O J chega, então não se esqueça Cê tá entendendo, mano Que eu sou verdadeiro Porque eu sou a favor da liberdade E a dos cativeiros Vamos lá, que porra de terceiro, Linha? Tá maluca? Vamos lá! É primeiro round, porra! Barulho para cima do gol feita! JP! 1 a 0, JP! JP, nem começa! Todo mundo com a mão pra cima Vamos lá, vai no positivo Cê não fica, é o caralho! Você é todo debochado E eu rimo com amor Cê tá entendendo, mano Que o J não é louvor Mas aê, aqui eu me concentro Porque coração que tem ódio O amor não entra dentro Aê, cê tá entendendo E pode pá Que eu vou te explicar Uma fita Porque aqui não tô no pódio Mas eu falei Até de amor Mas isso aqui é amor Porque você propaga o ódio Aê, que eu vou chegando E pode pá, meu mano Que eu vou ensinar agora Vou ensinar pra você Se eu não entendeu Pode pá, tipo odiar Calma aí, meu mano Sua vitória é o Vá de A E há dias Você não consegue fazer isso aqui Então, eu vou te matar Aqui nesse free Mas aê, que eu sou mais consciente Adiar, odiar Te bater no aqui Ou semanalmente Eu vou intercalando E vou sem pressa O idiota fala Que desde 88 Tem a liberdade Então, por que o povo Trabalha com o que detesta E por que toda casa tem grade Tem conta que você Me explicar Menino, cê sabe Que noventa pega Pra te detonar Cê pode fazer sim Concordar Só que o noventa Pega a base, mano Pra finalizar Cê fala o que quiser Você não vai pra frente Até porque na sua mente Que cê tem corrente Mano, que você Não é favela Eu vou falar Liberdade tem mais a ver Com o cedo que está Então, é pronto isso Cê entender Desculpa porque eu vim aqui Pra te contencer O beat acabou Pode crer O beat acabou Bota o terceiro Que eu acabo com cê Terceiro! 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 É questão de ser o star Mas cê tá ligado que essa rima você repete É tipo ser o star ou to be or not to be É to be or not to be E mano eu sou hamlet Olha essa parada Bebebebebeba rimando eu não entendo nada Vai se entupir de conteúdo do tipo de dupi Cê tá entendendo mano se assemelhe Cê não entende nada vacilão Só que eu rimo pra eles Cê entenda só que é Agora eu vou chegando pode pá que cê tá embaixo do pé Aí eu tenho consideração Cê rima pra eles fala a verdade cê entendeu É aí fica complicado se nem eles tá entendendo pra mim ser retardado Ei 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 Da hora ele não entendeu Mas aqui o jota que te caçoa Mano até porque eu rimo na primeira pessoa Cê não tá entendendo a rima é reveria Ele não entendeu isso mano é autobiografia Pode pá vive rimando em primeira pessoa nunca vai pro primeiro lugar Olha só esse é o serviço perdeu para o 90 e se contente com isso Pode pá que você não é intermédio eu tô acima da... Errei mas não tem tédio aí cê tá entendendo? Agora é intermédio eu tô abaixo da mídia mas eu sou acima da média Palmas pra essa batalha família palmas pra essa batalha Barulho para a cima do 90 JP Confirmando 90 JP 90 primeiro finalista da noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí